Meu coração sem direção, voando só por voar, sem saber onde chegar, sonhando em te encontrar. E as estrelas, que hoje eu descobri no teu olhar, as estrelas vão me guiar. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim. E vivesse na escuridão, se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim, dentro do meu coração. Hoje eu sei, eu te amei, no vento de um temporal. Mas fui mais, muito além, do tempo do vendaval. Nos desejos, num beijo, que eu jamais provei igual. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim. E vivesse na escuridão, se eu não te amasse tanto assim, talvez não visse flores por onde eu vim. Dentro do meu coração.